Saudações, eu sou o Inventor, e neste vídeo irei fazer um compressor caseiro com materiais bem fáceis de achar. Então vamos para os materiais. Eu irei usar uma garrafa PET, essa aqui é aquelas garrafas retornáveis, ela tem um plástico mais reforçado, mas também dá pra usar uma garrafa PET normal. Fui nessas lojas de materiais de construção e comprei um registro, esse aqui é um registro de 1 quarto. Vou precisar de algumas pecinhas para enrosquear no registro, uma delas é esta daqui, eu esqueci o nome agora, mas você pode falar pino de mangueira no material para a construção, eles vão saber o que é. A outra é esta daqui, você enrosqueia do outro lado, criando assim uma rosca deste lado. Seria interessante você ter uma porquinha pra este outro lado, você pode pedir lá no material de construção. Eu esqueci de pedir, tentar improvisar aqui. Vamos precisar de uma mangueira. Veda a rosca. Um motor pode ser um motor qualquer, esse aqui é um motor de 115 volts, 16 watts e 1200 a 1500 RPM, pra quem não sabe que RPM é rotação por minuto. Isso aqui é um pedaço de borracha, eu vou fazer umas arruelinhas de borracha para vidar. Pessoal, o cenário mudou porque ao decorrer do projeto, alguns materiais foram substituídos e eu até acrescentei mais algumas coisas. Vamos precisar de uma mangueira. Essa aqui é uma mangueirinha fina que eu já tinha aqui em casa. Vou precisar também de uma válvula com rosca, isso aqui é para a mangueira. É daquele tipo de válvula que você só precisa encaixar na mangueira que ele não sai mais. Aí pra sair tem que apertar esse botão assim. Se você não achar desse tipo de válvula, serve qualquer outra coisa que você encaixe na ponta da mangueira e te dê uma rosca com uma porca. Vou usar uma dessas bombas pulverizadoras. Também vou usar duas dessas braçadeiras para prender as mangueiras. Uma dobradista. Vai ter que usar alguma madeira, alguma coisa que sirva como base para todas as pecinhas. Entretanto, essa daqui eu já cortei ela, mas ficou um pouco pequena, então eu vou ter que cortar outra. Também vou usar ferramentas como flareira, serra, cola, esse tipo de coisa. Vou precisar de uma porca para esse lado, porém eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Vou improvisar e vou cortar um pedaço do registro. Bem onde tem a rosca aqui por dentro e vai virar uma porquinha. Lembrando que tem que sobrar um pouco de rosca para você enrosquear essa peça depois. Já cortei, deu tudo certo. E aí passar a veda rosca nessas peças e apertar. Pronto, acabei de apertar, agora eu vou assoprar para ver se não está vazando nada. É, não está. Agora eu vou pegar a mangueira e ela tem uma ponta aqui como uma rosca. E o que eu quero é enchar nesse pino. Então vou ter que cortar aqui. Agora eu vou pegar a braçadeira e colocar na mangueira. E enfiar a mangueira no pino do registro. Esta parte ficou assim. Agora com o estilete vou fazer um furo nessa tampinha do mesmo diâmetro dessa saída do registro. Acabei de fazer o furo na tampa com o estilete. Agora irei fazer mais duas arruelas com essa borracha. Arruelas prontas, coloquei uma aqui embaixo, outra aqui dentro. E agora vou colocar a porquinha aqui dentro e apertar. Isso aqui é o que sobrou da mangueira de encher o pneu. Eu comprei uma porquinha que serve nesta rosca. E o que eu vou ter que fazer agora é tirar esse resto de mangueira. Pronto, eu já tirei. Para arrancar eu tive que prender aqui na prensa e com o alicate puxar aquele resto de mangueira. Agora com a tesoura eu vou fazer duas arruelinhas de borracha. Agora eu vou tirar essa parte da bombinha. Essa daqui ela é só encaixada aqui. Só dá uma puxada, uma girada. Que ele vai sair. Agora nesta ponta eu vou colocar este pino. Para isso eu vou ter que tirar esta parte de trás que também é encaixada. Agora é só colocar o pino com uma borrachinha de cada lado. Vou usar o cabo deste pincel para segurar a porquinha para começar a dar a rosca. Vou pegar agora a chave de fenda e colocar lá dentro. A chave de fenda vai travar a porquinha. Agora com o alicatezinho eu vou dar um aperto. Já podemos montar a bomba de novo. Agora já podemos pegar a mangueira. Vou colocar a braçadeira. Encaixar aqui na ponta. E apertar a braçadeira. Agora eu vou cortar a mangueira com o estilete. Vou deixar aí uns 40 centímetros mais ou menos. Cortei a mangueira até um pouco maior. Qualquer coisa é só cortar um pouco mais. Agora é só encaixar a válvula. Agora eu vou partir para a garrafa. Com o estilete eu vou fazer um furo mais ou menos nessa região aqui. O furo tem que ser suficiente para passar essa válvula. Já fiz o furo agora. Eu vou fazer mais duas arruelas de borracha. Arruelas prontas. Vou prender a válvula na garrafa. Prendi bem a válvula. Apertei com a chave. Acredito que não esteja tendo nenhum vazamento. Essa parte está pronta. Eu vou ir rosquear na garrafa. Pronto. Já está enrosqueada na garrafa. Se quiser passar um V da rosca só para reforçar. Mas eu acho que assim já está bom. Agora eu vou dar umas bombadas aqui na bomba. E vou abrir. Parece que está tudo funcionando. Aqui na bombinha. Nessa parte que você segura. Dá para você tirar essa parte puxando. Eu já deixei um pouco solto. Então vai ser fácil tirar. Eu cortei um pedaço de porta de guarda-roupa. Vai servir como base para todas as pecinhas. Agora o que eu vou fazer é basicamente prender tudo nessa base. Aqui no motor eu já dei uma adiantada. E fiz essa pecinha de madeira. Que vai servir como um virabranquinho. Essa pecinha é super simples de fazer. É uma pecinha de madeira com dois furos. Esses furos eu fiz com uma furadeira. Esse furo aqui. Mais no meio. Ele vai aqui no eixo do motor. Eu fiz esse furo para ele entrar bem apertado. Depois eu vou ter que bater com um martelo. Esse outro furo aqui. Ele vai neste arame aqui da bomba. Ele vai aqui. Uma coisa importante a se notar é que a madeirinha não pode ser maior que o corpo do motor. Porque o motor vai ficar deitado. E tem que ter esse espaço para girar. Se a madeirinha for maior ela vai bater na base. A bombinha ficará posicionada aqui. E o motor ele ficará posicionado aqui. Eu vou ter que dobrar esse ferro em 90 graus. Então ele vai ficar um L para cá. Para poder encaixar essa perninha do L neste furinho. Aí o que vai acontecer? Vai estar encaixado aqui. Imagine que está encaixado. Ele vai girar. Eu não sei o lado que vai girar. Mas tanto faz. Ele vai girar. Vai puxar. Neste momento. Como a bombinha está aqui. Ele vai fazer esta curva. Então a bombinha vai ter que acompanhar. Ela vai ter que fazer um movimento assim. Depois ele vai bombear. Um pouco de ar. Vai voltar. A bombinha vai ter que fazer esse movimento para baixo de novo. E vai ficar repetindo isso. E a bombinha vai ficar para cima e abaixo. Para cima e abaixo. E para obter esse movimento sobe e desce. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui. Esse pedaço de madeira. É uma madeira de MDF. Eu vou prender a bombinha nesse pedacinho de madeira. E ele vai ficar aqui no canto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar. Essa dobradiça. Vou prender na madeirinha. E prender na base. Voilá. Então a bombinha é neste canto. O motor aqui. E neste espaço. A garrafa. E para prender tudo. Eu vou usar alguns parafusos. Estas braçadeiras de nylon. E pretendo usar esta fita furada para prender o motor. Para isso eu voltei a fazer alguns furos nesta base. Já fiz algumas coisas aqui. Primeiro. Eu já entortei o arame da bombinha. Para encaixar nessa madeirinha. Eu já coloquei a dobradiça aqui. Fiz algumas marcações no MDF para fazer o furo. Para prender na dobradiça. Fiz estes dois furinhos aqui para prender o motor. E eu já furei aqui para prender a garrafa. E já coloquei as broçadeiras. Agora eu vou prender tudo. Pessoal, o que aconteceu? Eu prendi o MDF com esta fita de nylon. Porém, ele ficou com muito jogo. Ficou jogando muito assim. O que eu vou fazer então? Eu peguei, cortei este pedacinho de madeira. Vou fazer dois furos aqui. Dois furos aqui. Vou deixar ele aqui em cima. E vou parafusar a dobradiça. Neste pedacinho de madeira. Pronto, esta parte melhorou bastante. Aqui a madeirinha vai apoiar a bomba para ela não ir para frente. Só que ficou com um pouco de jogo ainda. Agora vamos visualizar como que vai ficar o sistema. Esta madeirinha eu já coloquei aqui no eixo do motor. Eu bati com o martelo. Ficou bem firme. O motor vai ficar deitado. E vai encaixar aqui. O motor vai girar. Fazendo este movimento. Para compensar um pouco o jogo que ficou aqui. Eu vou posicionar o motor um pouco mais para frente. É mais ou menos no limite do jogo aqui. Porém, a melhor forma seria trocar estes parafusos. Eu coloquei parafusos de madeira. Seria bom trocar estes parafusos por parafusos com porcas. Prendi o motor. Ele ficou bem firme. Não está jogando nem nada. Estou ansioso para fazer este teste. Já faz uns três dias que estou fazendo este projeto. Estou com a tomada na mão. E tenho aqui um copo de água para vocês verem as bolinhas de ar. Vou ligar agora. O projeto está pronto. Eu gostei bastante. Porém, tem algumas coisas que podem ser melhoradas. Por exemplo, o motor consegue bombear. Porém, se eu fechar aqui, depois de um tempo, ele para de bombear. Porque ele não tem mais força para comprimir o ar. Então, o que poderia ser feito é colocar um redutor de velocidade aqui. Ele trocaria a velocidade por força. Então, o motor ficaria com mais força. Vou colocar um motor mais potente. Se você gostou deste projeto, deixe seu gostei. Se inscreve no canal para apoiar este canal. Para que eu possa trazer mais vídeos como este. E eu vou recomendar para vocês um outro vídeo do canal. Que é o marcador de metal caseiro. O resultado é este aqui. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí